Hoje municípios do Oeste, Norte e Serra catarinense também tiveram o dia para avaliar o tamanho dos estragos causados pelo ciclone e reconstruir as estruturas que foram afetadas. A região oeste foi a mais afetada pelos ventos decorrentes do ciclone que se formou na costa de Santa Catarina. Em Chapecó, a Secretaria de Defesa do Cidadão e Mobilidade recebeu cerca de 450 registros de destelhamentos. Foram distribuídos mais de 25 mil metros quadrados de lona. Ainda hoje, cerca de 10 mil casas estavam sem luz e a Celesc informou que segue trabalhando para normalizar a energia elétrica e o serviço de telefonia. O trabalho também aconteceu em outros pontos da cidade, com a retirada de destroços, árvores e galhos caídos nas ruas. Foram 16 escolas atingidas pelos estragos causados pelo vento no município. Em Joinville, diversas ocorrências de desabamento de galpões, casas, muros, quedas de árvores em vias públicas e residências. O Corpo de Bombeiros, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, atenderam cerca de 30 ocorrências. Fizeram a limpeza de árvores e estruturas danificadas. Durante a tarde, eram mais de 13 mil casas que continuavam sem energia elétrica, número que chegou a 150 mil durante a noite de terça-feira, após a passagem do ciclone. A Celesc do município disse que não há prazo para a normalização das unidades sem energia. Já na Serra Catarinense e em Lages, mais de 300 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar em 64 bairros. Os ventos atingiram até 130 quilômetros por hora nas regiões mais altas da cidade. Lonas foram distribuídas para as residências que foram atingidas. A Câmara de Vereadores, algumas escolas do município e a Policlínica foram atingidos. A Câmara de Vereadores, algumas escolas do município e a Policlínica foram atingidos.